Poco F5 Pro ou Motorola Edge 50 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Poco F5 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.160 mAh. Já no Moto Edge 50 Pro, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco F5 Pro, pesa 204 gramas, e tem 8,59 milímetros de espessura. Já o Motorola Edge 50 Pro, pesa 186 gramas, e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco F5 Pro, vem com uma tela AMOLED, de 6,67 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 526 ppi. Já o Motorola Edge 50 Pro, vem com uma tela PioLED, de 6,7 polegadas, Quad HD, com 144 Hz, com 446 ppi. Referente às câmeras O Poco F5 Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Motorola Edge 50 Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 13 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 10 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, o Poco F5 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Moto Edge 50 Pro, vem com uma câmera frontal, de 50 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco F5 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Motorola Edge 50 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 7 Gen 3, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco F5 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco F5 Pro, ou Motorola Edge 50 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.